Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá. A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, a Codevasp, tem tido um papel importante para a promoção da integração nacional, especialmente nas regiões do semiárido brasileiro. O trabalho da Codevasp beneficia nove estados e o Distrito Federal, atingindo mais de 900 municípios e uma população de quase 27 milhões de habitantes. Os resultados desse trabalho serão debatidos nesta edição do Palavra Aberta. É com o presidente da Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia, é o deputado Valadares Filho, do PSB de Sergipe. Palavra Aberta tem uma produção conjunta da TV e da Rádio Câmara. Bom, deputado, esse trabalho que a Codevasp faz, principalmente com as cidades mais ribeirinhas, é de grande interesse, principalmente, dessa comissão, que tem vários projetos tramitando nessa área. Eu queria que o senhor falasse para a gente um pouco o que o senhor já discutiu com a presidente da Codevasp, que esteve aqui. Olha, e na última quarta-feira nós tivemos uma audiência pública com a presença da presidente da Codevasp e nossa comissão, uma audiência pública extremamente concorrida e com a presença maciça dos parlamentares, principalmente na região nordestina e dos estados que abrangem o trabalho da Codevasp. A presidenta Kenia pôde fazer um relato de todo o seu trabalho, ela está lá quase um ano de gestão, colocou as suas dificuldades em relação ao contingenciamento orçamentário, que atingiu em cheio o orçamento da Codevasp, mas, por outro lado, colocou uma evolução extremamente significativa em relação à parceria da empresa com parlamentares, que conseguiu, através dessa parceria, emendas individuais de extrema importância para a obra de infraestrutura, de agricultura irrigada, de infraestrutura hídrica, como também emendas impositivas de bancada, que ela conseguiu pela primeira vez na Codevasp, através, logicamente, de todo o planejamento e todo o trabalho feito através do seu esforço e de toda a sua equipe. A Codevasp trabalha também com irrigação, com agricultura irrigada. Nesse período que a gente está de seca, crescendo, de que forma que o Congresso pode fazer essa parceria para que esse trabalho não pare, seja mais desenvolvido ainda? Olha, a Codevasp tem uma atuação muito forte, principalmente nas regiões ribeirinhas do país, logicamente, nos nove estados que ela atua. E, justamente, esse trabalho tem sido um trabalho em conjunto, não só com os nossos parlamentares, mas também com os próprios produtores e agricultores das regiões ribeirinhas que têm contado com o apoio da Codevasp, principalmente nos últimos anos. O que nós podemos fazer é ajudar com recursos, colocando as nossas emendas individuais para fortalecer todo o orçamento da Codevasp, para que obras estruturantes de agricultura irrigada, de infraestrutura hídrica, não possam paralisar. Isso é de suma importância. A Codevasp tem tido uma atuação fundamental, principalmente em momentos de seca, em momentos de dificuldade dessas famílias ribeirinhas que dependem disso para viver. E agora também tem o projeto de transposição do Rio São Francisco que foi feito. E a continuidade desse trabalho, como é que vai ser? Olha, foi entregue pelo governo federal, nos últimos meses, a primeira etapa da obra da transposição do Rio São Francisco. Nós aprovamos um requerimento na nossa comissão para que a gente volte a discutir a revitalização do Rio São Francisco. Até porque não adianta nada você transpor as águas do Rio São Francisco se você não tiver um planejamento para deixá-lo vivo, para que o Rio possa sobreviver justamente a essa obra tão importante para a região que vai ser beneficiada. Por isso que nós aprovamos esse requerimento, faremos essa audiência pública, esse seminário na cidade de Propriá, em Sergipe. Vamos chamar todos os prefeitos da região de Alagoas e de Sergipe também, e também da Bahia que estejam interessados para podermos debater esse tema. Existe uma proposta de emenda à Constituição tramitando aqui na Câmara dos Deputados de autoria do senador Varadares que destina 0,5% do orçamento geral da União para a revitalização do Rio São Francisco. Enfim, vamos fazer um amplo debate, um debate com técnicos que entendam do assunto, com ilhas nas regiões ibeirinhas, com aqueles que produzem nessa região e verificam em loco como está o andamento não só da transposição, mas também da revitalização para que a gente possa ter um rio cada vez mais forte, mais sólido, dando sobrevivência a essas famílias. A comissão também trabalha com obras estruturantes, parece o canal do Xinguó. Como é que está o andamento desse projeto para essas regiões do Sergipe e ali no entorno? E da Bahia também, não é? É uma obra tão sonhada por uma parte da região sergipana, do sertão sergipano, como também por uma parte de alguns municípios baianos. Na última sexta-feira, inclusive nessa audiência pública que tivemos com a presidente da Codevasse, ela pôde anunciar oficialmente que na última sexta-feira lançaria o edital de licitação do projeto básico desta obra. O ministro da Integração Nacional esteve em nossa comissão também debatendo esse assunto, deixou claro também que dentro do cronograma que o Ministério vem fazendo, em parceria com a Codevasse, essa obra possa ser iniciada já no próximo ano. Enfim, será uma redenção para o sertão do Sergipe e parte da Bahia, porque, sem dúvida alguma, é uma grande alternativa na convivência com a seca. Na convivência com esse terrível mal que muitas vezes prejudica as famílias, prejudica o povo sertanejo, os trabalhadores agricultores do sertão. Agora, tem outras propostas também tramitando aqui na Câmara, na sua comissão, que são a presidente, que tratem da Codevasse? Olha, o que nós conversamos, inclusive, nessa própria audiência pública com a presença da presidenta Kênia, é que a gente pudesse atuar ainda mais em relação a essa parceria. O que o parlamento brasileiro pode fazer, através dos seus parlamentares, é justamente buscar recursos e ajudar a Codevasse, dentro da sua atuação no governo federal, a ter uma estrutura maior de trabalho. através, logicamente, da sua importância, de tudo o que eles vêm fazendo em relação a essas famílias que tanto precisam do poder público e do apoio do trabalho que tem sendo feito pela Codevasse. Então, nós vamos sensibilizar a comissão, teremos a discussão das emendas de comissão, dentro dessa discussão, queremos sim que uma das emendas de comissão seja destinada a esse trabalho da Codevasse e também reforçar aqueles parlamentares dessas regiões que são atendidas pelo órgão, que são atendidas pela companhia, a gente poder colocar ainda mais emendas individuais para melhorar a infraestrutura e a sua capacidade orçamentária. E tem condições de reverter esse contingenciamento? Olha, esse contingenciamento foi anunciado recentemente pelo governo federal, logicamente que haverá uma nova discussão. À medida que a economia for melhorando, à medida que a própria arrecadação do governo federal tiver resultados mais positivos, logicamente que esse contingenciamento pode ser menor. Tá certo. Deputado, muito obrigada pelos seus esclarecimentos aqui no programa. Muito obrigado pelo espaço. Eu conversei sobre os trabalhos da Codevasse com o presidente da Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia. É o deputado Valadares Filho, do PSB de Sergipe. Assista esta e as outras edições do Palavra Aberta em nosso site. É no camara.leg.br barra palavra aberta. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho